O Parlamento Infanto-Juvenil esteve reunido nesta quinta-feira, 15 de junho, para debater questões ligadas ao tema Igualdade de Oportunidade para Todas as Crianças e desta sessão saíram algumas recomendações. Mas antes de chegar ao momento das recomendações, os deputados Infanto-Juvenil usaram o púlpito da Casa Parlamentar para expor as suas preocupações inerentes ao tema em discussão. Nas regiões rurais, felizmente, isso tem estado a diminuir. Alguns pais, depois de uma certa idade, só permitem que os rapazes vão à escola deixando as raparigas em casa, fazendo os trabalhos domésticos para se tornarem uma moça prendada. A preocupação aqui é que será que esses pais que querem que as suas filhas se tornem uma moça prendada, eles esquecem que no futuro ela poderá ser uma moça triste. Quando criam as turmas para 30 alunos, dentro de dois, três anos, lá vai suportar cerca de 60 ou mais alunos, o que gera alunos que têm que assistir aula de pé e não há capacidade de aprendizagem nessas situações. Na minha opinião, para que a igualdade e oportunidade seja feita no nosso país, cada um deve respeitar os seus direitos, exigi-los também, lembrar dos seus deveres, conquistar, lutar e aproveitar todas as oportunidades que lhes são dadas, para que um dia a igualdade de oportunidades, para que não sejam as meias palavras, que seja uma realidade de vivenciar no nosso país. Queremos louvar ao governo pela aprovação da lei de base das pessoas com deficiência e a sua refletição, faltando ainda a sua implementação que a nós é desejado. Como o lema diz, igualdade de oportunidade para todas as crianças, gostaria que o governo implementasse esta valiosa lei. Depois dos deputados infantos juvenis expor as suas preocupações, algumas delas foram aprovadas como recomendações. Dar uma atenção especial às crianças portadoras de deficiência, mediante a construção de melhores escolas adaptadas a estes alunos. Eliminação da discriminação entre meninas e meninos relativos à educação escolar. Construção de bibliotecas para investigações e criação de um gabinete médico para o acompanhamento do estado de saúde das crianças. Construção de escolas nas comunidades mais longívocas do país. Melhor aplicação das leis de ação sobre as crianças portadoras de deficiência. Implementações de políticas públicas para a eliminação do trabalho infantil. Cumprimento e divulgação de leis que proíbam o trabalho infantil. Construção de um liceu e escolas profissionais no distrito do Embarque, bem como o agregamento do centro de saúde daquele distrito. No final, os meninos aplaudiram a iniciativa e destacaram a importância da mesma. Para mim essa iniciativa é muito boa, porque vem visar a conhecer mais, saber mais sobre os direitos das crianças. E neste mesmo parlamento viemos debater sobre aquilo que nos interessa, sobre aquilo que faz nos referência. Hoje em dia há crianças que não vão à escola porque muitas vezes vão fazer trabalho infantil porque os pais mandam vender coisas e depois vêm tarde e não dá para ir para a escola. Depois, mais tarde, no futuro, os pais querem que as crianças vão formar-se, viajar-se. Agora, eles mesmos é que têm que procurar uma solução para isso, porque as crianças de hoje em dia têm que ter um bom futuro para amanhã. De referir que, dentre vários objetivos, esta atividade parlamentar pretende incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. Tchau, tchau.